Com o título Políticas Sociais e Famílias, Diálogos Interdisciplinares, professores de diversas áreas lançaram através de um grupo de pesquisadores nas áreas de serviço social, psicologia, pedagogia, letras e direito, a mais recente obra que retrata a construção da família nos dias atuais. Atuando como uma das organizadoras do grupo, a professora Lúcia Parreira, que atua como coordenadora dos cursos de pedagogia e serviços sociais no Unifeb, falou sobre a coletânea de trabalhos apresentados que resultaram na obra e o que é encontrado neste conteúdo. O grupo de estudos e pesquisas sobre famílias existe dentro da nossa instituição Unifeb desde 2011. Nasceu, nós como pesquisadoras fazíamos parte do grupo de pesquisas sobre família da Unesp de Franca e nós trouxemos essa ideia para a nossa instituição e a gente reúne vários profissionais e estudantes de serviço social, das licenciaturas, que participam do grupo com o objetivo de a gente veicular as pesquisas voltadas à família. Então, é uma temática extremamente relevante dentro do cenário, tanto do serviço social, quanto da educação, quanto da psicologia, da saúde, do direito. E esse trabalho, ele faz parte do segundo livro que o grupo está lançando. Então, é uma temática que faz a gente pensar um pouco o perfil desse profissional para lidar com a comunidade, com a família que nós lidamos no cotidiano. Considerando que hoje a família encontra-se na centralidade das políticas públicas. Então, eu sou educadora, atuo na escola, eu diretamente estou lidando com essa família. Então, é um momento de a gente pensar quais são as estratégias, quais são as linguagens para a gente consolidar dentro do universo da escola a gestão democrática. Então, trabalhar diretamente com essa família para garantir a participação e, consequentemente, melhoria da qualidade do ensino em função do desenvolvimento da criança e do adolescente. Destacando que o livro apresenta temas que são abrangentes em diversas áreas, Lúcia Parreira confirmou existir um público que poderia estar na condição de alvo nesta obra. Salentando que, por ter sido elaborado por vários profissionais, o seu conhecimento precisa ser difundido. Então, o objetivo do livro reúne vários pesquisadores profissionais, assistentes sociais, a professora da Unesp de Franca, a minha amiga que é da área do direito, que é da mediação do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós profissionais aqui do campus, do Unifeb, psicóloga Fernanda, assistentes sociais das redes conveniadas. Então, a gente traz umas discussões interessantes que vale a pena todo profissional que atua com famílias debruçar um pouco nessas leituras e também a gente aproveita a oportunidade para convidá-los a participar do nosso grupo de pesquisa. Então, as nossas reuniões, elas acontecem aos sábados, uma vez ao mês, no período da manhã, das 9 às 11 horas, na sala 1, aqui no campus do Unifeb. E a gente gostaria que outros profissionais, aquelas pessoas que se interessam pela temática família, que venham se juntar ao nosso grupo. Por não ter sido elaborado com a iniciativa de render ganhos financeiros, o livro terá sua renda revertida, a manutenção das atividades do próprio grupo que o escreveu. E a gente gostaria que o escreveu.